Ah, cara, o que que não vira meme hoje em dia? Tudo vira meme, tudo vira piada e neste vídeo nós temos um Top 5. Cinco momentos que viraram meme que são bizarros do Inter na temporada 2023. Então vamos reesperar a vinheta e vem comigo. Meu povo, e aí, tudo bem? Marinho Saldanha por aqui para mais um vídeo do canal na nossa programação especial de começo de 2024. Top 5, a lista de hoje é de momentos engraçados, bizarros, curiosos que viraram meme no 2023 do Inter. Eu sei que teve muita coisa, eu sei que você vai sugerir outros, então vai lá nos comentários e fala o que você achou. De qual deles você riu mais, qual foi mais curioso, que te chamou mais a atenção? Tem bizarrice pra caramba. Já deixa o teu like e te inscreve aqui no canal. Eu peço a tua atenção também para essa oportunidade única que eu estou te dando agora. Clica no link que vai estar no primeiro comentário deste vídeo, que é feito por mim, porque você vai cair direto na loja da Amazon.com. E por que é importante entrar na loja da Amazon pelo meu link? Porque assim você garante frete grátis para qualquer lugar do Brasil na tua primeira compra. Pode estar na praia, pode estar de férias, pode estar onde você quiser. A tua primeira compra tem frete grátis se você entrar pelo meu link. Na Amazon.com tem de tudo. Você pode escolher qualquer coisa para fazer essa primeira compra. Tem várias abas, descontos todos os dias. Você pode monitorar os descontos e os preços nos produtos da Amazon. E é claro, tem a garantia de entrega e qualidade de um dos maiores portais de venda do mundo. É Amazon.com parceira do canal e te liga no link, portanto, nos comentários. Agora nós vamos a cinco momentos bizarros que viraram meme do Inter na temporada 2023. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau Tchau